Take It Take It Baby olá e bem vindos a mais um vídeo no vídeo de hoje, como ja puderam ver pelo título eu trago vos o What I Got For Christmas 2014 I am, este vídeo conseguimos blirqueamente e vou vos mostrar o que é que recebi neste natal no Natal 2015 portanto vamos começar, eu vou começar pelas prendas assim que recebi ANTES do Natal Estão a ver? Eu recebi 3 prendas antes do dia 24 Recebi uma delas em outubro ou novembro Em outubro ou novembro Eu recebi duas em dezembro no início do mês A que recebi primeiro foi esta Canon Esta camera Ela é a Canon Nexus 172 Ela é esta Eu comecei a gravar alguns dias com ela Sem ser vlogs Mas esta agora vai ficar a parar de vlogs Porque Ela ainda tem uma boa qualidade Não pode ser que não tenha muito boa qualidade Mas para vídeos mesmo não tem tanta boa qualidade E por isso eu em dezembro comprei a Canon EOS 1200D Eu ainda estou muito a gravar com ela Eu até posso deixar aqui uma imagem da camera E com ela vinha Com ela vinha No kit Vinha o corte da camera Para tampar a lente 1855 Mas a lente eu não gosto muito Sou sincera Não gosto muito E eu vou comprar Agora em Janeiro Vou tentar comprar A lente 50 de lentos Pronto Pronto Vinha estas ceninhas aqui de tampar a lente e a camera e assim Depois vinha instruções e isto que eu acho que já não tenho aqui Este pano Exato Este paninho da Canon Pronto 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 Um cabo USB E o carril que está ali e vinha uma fita e vinha a alça da camera que está na camera Com isto tudo ficou por 379 ou 389 Mas se eu soubesse Eu comprei no Nord Shopping mas não fui lá na Vorta Mas se eu soubesse agora Comprava no Via Catarina porque Eu vi na Vorta no Via Catarina a 399 10 euros mais cara Mas Trazia a lente 50mm E se eu soubesse Trazia duas lentes a 2855 e a 50mm E se eu soubesse Tinha comprado aquela Mas pronto Comprei esta que custou 379 Ou 89 acho eu Pronto Comprei também Antes do Natal O tripé Ele é da Rama Ele custou 34 euros Na Rádio Popular E depois Eu não tenho aqui Nem estou a grama com ele porque ele não está cá em minha casa Está em casa de uma amiga Mas pronto Eu vou deixar para aqui também uma foto Se conseguir arranjar Pronto Continuando Agora sim A partir do dia 24 No dia de Natal Eu recebi Algumas prendas Eu vou começar assim pelas mais caras Que eu achei mais caras Que foi Este tablet Parem ai 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 Estou a cair Eu vou tirar da cá para vocês verem Eu odeio com os Isto tem um Assistindo isto Os live novas e isto tem esta capa Isto aqui Porque faz boa impressão É este tablet É este tablet De A7 Eu não sei se é assim que servir Eu não sei se está a ver Ele é assim No A7 É branco E faz mais uma esquinaira Eu não sei qual é que custou Ele tem esta camara aqui Tem esta aqui Pronto Mas eu não utilizo a camara dele Pronto Pronto E Pronto É assim Pronto Também me compraram para o tablet Esta capa Assim Tigre de zebra Não utiliza a camara de zebras É assim É assim Pronto Tenho este elástico aqui Pronto Basicamente Vou pôr isto aqui Depois Ofreceram-me uma novidade móvel Eu ia comprar o iPhone 4 mas não tinha Na loja não tinha Mas pronto Eu comprei Eu nem sabia qual era Porque depois não vai escolher Porque depois não vai escolher E eu comprei Foi este aqui Este é o smartphone grande 6 E vi que ele é parecido com o iPhone Mas eu não acho Nada Não acho nada Mas pronto É assim Tem camara Tem camara Pronto Eu depois vou gravar um iPhone 4 Eu tinha gravado Mas Infelizmente Perdi Tudo Ok Para quem ainda sabe Neste momento estou a gravar um vlog Hoje Dia 29 de Decembro Provavelmente só vai sair mais tarde E Vocês vão saber isso no vlog também Pronto É este o iPhone Pronto Depois faço um iPhone Até o WhatsApp no iPhone Mas é este Depois Mas vamos tipo, como elas são, tanto para rapaz como para rapariga, elas queremos trocar de vez em quando, e ela usa estas e eu uso até anexo, por exemplo, hoje eu vou usar as dela. Pronto, vamos trocar porque é para rapaz e rapariga, portanto, pronto, recebi, depois também dos sapatinas, recebi, recebi estas, estas são like normais, e eu vou utilizá-las, não vou-te usar no dia a dia, mas vou-te usar para a educação física, ok? Pronto. Os preços das coisas de tu levar foi a 80 e tal euros, não foi caro, o tal de tu acha, eu não tenho certeza de dar que foi 150, mas eu não tenho a certeza. Estas sapatilhas foram 54, eu perguntei a minha mãe porque eu queria dizer mais ou menos os preços do vídeo, e estas sapatilhas foram 100, as iMacs foram 130, acho que foram. Pronto. Depois, recebi, aí é, perfumes, 3, a minha mãe deu-me, a minha mãe e o meu pai, eram este, a da Apple Beer, pronto, aqui, acho que sou uma jean, é assim, melhor eu meter aqui porque sou a próxima, mas não foca por isso, porque eu ainda tenho que aprender a focar. Recebi este da minha madrinha, Nike, a da Nike, eles cheiram bem, adoro este cheiro, sério. E recebi este. Também cheiram bem. Se eu tivesse que escolher um dos 3, eu não sei qual é que escolhi aí. Está. Talvez então não está com problema, mas não. Continuando. 3 por favor, depois recebi, já está, caralho, também já não falta muito. Recebi, logicamente, Natal, sem pijamas, não é Natal para mim. Eu antes criticava, recebi pijamas, não gosto, mas é bem fixe de receber pijamas. E eu não sei se está a ver, mas é este assim, foi a minha tia que me deu. Então, ele tem assim, um autocarro e assim coisinhas e vem com as calças. Eu achei bem da gira, eu gostei. Elas são assim, elas esticam. Por fim, não é por fim, não é o que ainda tem a ver. De roupa, eu recebi esta camisola, porque eu já estava há muito tempo a comprar-la. Eu usei uma vez a do meu pai, que ele tem assim uma. E eu gostei muito, e por isso eu comprei uma. É assim daquelas que me falam mais da Poe. E é crepus, pronto. E ela é assim, cinzenta, clarinha. Eu gosto muito dela e vou usar outras. E comprei umas calças que ficam tão justas, meu Deus. Mas pronto, eu vou tentar usá-las. São assim, elas são da Bershka. E são assim, desta cor. Pronto, são assim. Mas só que elas ficam muito justas, eu não sei se vou conseguir usar isto. Não sei, tenho que ver, mas pronto, foi isto. E por fim, recebi chocolates. Chocolates. Que... Já acabaram. Recebi chocolates. Ferreiro Rochas também recebi. E recebi uma ceninha com um pai de Itália, assim. Acho que foi só isto. Foi isto que ele recebi este ano. Eu estou muito grato por todas as prendas mesmo, porque eu gostei mesmo de todas. Acho que não vou assim nenhuma que eu não gostasse. E... Foi este o vídeo. Se gostaste, deixa like. Subscreve o canal. Comenta o que achaste aqui em baixo. A Andreia, acho eu, também vai fazer o modelo. Vou receber as prendas. Não sei se vai sair no mesmo dia como eu. Mas se sair, ok. E... É o que eu ia dizer. Vai ver os nossos vídeos anteriores. E é isso. Vamo-nos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.